Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Juan e hoje eu separei a segunda parte dos 10 momentos mais engraçados da TV em 2021, hein? Vem comigo! E a gente abre essa lista mostrando que a vida de um repórter às vezes nem sempre é fácil. E para não deixar de dar uma informação, é preciso continuar pleno e focado, até mesmo debaixo de chuva. Passando de carro, olhando, mas realmente daqui na porta do centro de treinamento não tem ninguém não. No momento que cai uma água aqui na gente, acaba de passar uma nuvem aqui. Bom, o Palmeiras, Jabel Ferreira, terá a Patrick de Paula. O capitão que a gente vai mostrar hoje, gente, não foi só capitão aqui no Palmeiras não, ele foi capitão nos quatro grandes times aqui de São Paulo. Mas ao vivo, nem sempre é fácil de lembrar daquela informação e aí vai aquela ajudinha do Alê. Nos dias úteis, né? Isso porque o metrô voltou atrás, como a gente teve esses dias aí de... como é que chama, Alê? Não é feriado. É, ponto facultativo. E em certas reportagens, os próprios repórteres são surpreendidos. As pessoas que conseguiram, estão de máscara. Opa, qual é o nome do senhor? Não, ele é muro. Ele é muro. Ah, tá, vamos falar aqui com vocês. Você que está de máscara? A gente está tentando aqui. E falando em seu empreender, veja só como deixar um repórter completamente sem graça. Estava esperando essa vacina já há um tempinho, né? Muito tempo. Porque era para ter tomado semana passada também. É. Fora o tempo todo em casa, né? É. Você tem os olhos bonitos. Obrigado. Muito obrigado, viu? E a senhora tem o... eu consigo ver o seu sorriso por trás da máscara, viu? Hoje, nesse dia feliz. Já está indo tomar a vacina, com a esperança aí de sair daqui imunizada. Se Deus quiser. Tá bem, muito obrigado. Vou deixar a senhora passar aí que está na hora já. Boa sorte, viu? Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tá aí, até... Bom, e quanto uma reportagem vem lá de uma cidade do interior, não podemos esquecer do famoso carro do ovo. Hoje é o dia que Serrana entra para a história. Cidade pequena, com pouco mais de 45 mil habitantes, e agora com os olhos de toda a imprensa, inclusive do mundo. Hoje teve uma coletiva que contou com a presença do governador João Doria. E para evitar que esses carros do ovo ou algo no fundo chame a atenção, muito das vezes os cinegrafistas usam aquela boa tática de desfocar o fundo. Porém, às vezes, nem mesmo o desfoque é suficiente. É, minha gente, histórias como a de Dayana inspiram muitas mulheres. É, minha gente, histórias como a de Dayana inspiram muitas mulheres. Outra opção é entrar ao vivo diretamente no carro, até mesmo para mostrar a cidade. Porém, toda a equipe tem sua forma de avisar quando está ao vivo. E até mesmo apertar o colega, hein? Vou apertar você aqui quando entrar no ar. Olá, boa tarde. A gente fala ao vivo aqui da rua 25 de março. Nesse primeiro sábado... Bom, e se a vida de repórter não é fácil, o do apresentador também não. Muitas das vezes é preciso madrugar para dar aquela notícia em primeira mão. Porém, essa apresentadora não percebeu que o diretor de imagens não havia cortado a câmera para o repórter. Interior, Carlos, bom dia. Exatamente, viu, Emily? Mais uma vez, bom dia para você, bom dia para todo mundo. E o Gilmar, que é meteorologista daqui da Emparne, ele já me explicava que isso é normal acontecer, né? Não é muito contável o mês de janeiro ser chuvoso. E esse período de chuvas aqui na região também do interior começa exatamente nesse mês de fevereiro, né? E a gente vem mostrando, inclusive, que a chuva tem começado. E quando o apresentador resolve levar um cachorro para o estúdio, algo com certeza vai dar errado. Porém, não estamos falando de qualquer cachorro, e sim do Duque, um cachorro muito revoltado. Eita, Duque! Infelizmente, depois de ter um cachorrinho lindo e fofo aqui, que é o Duquezinho, eu tenho que dar uma notícia dessa agora. Um homem vai ter que dar explicações para a justiça. Depois, se o vizinho flagrar, ele ficou teando um cachorro. Até o Duque está revoltado com essa história. Depois, no fim de semana, o Obama esteve na casa. Ele, na casa dele lá, resgatou três animais que sofrem maus-tratos. E, por fim, o trabalho em home office está sendo adotado por muitas emissoras de TV. Porém, um cenário improvisado em casa, às vezes, nem sempre dá certo. Ainda mais quando o repórter está dando um assunto muito delicado. Acabam preocupando mais, né? Nossa, a televisão caiu nesse momento. O SUS tem 90% de ocupação no SUS municipal e no SUS estadual, 94%. Calma, Marquinhos. Pode segurar a TV aí. Muito obrigado pelas nossas informações. Uma boa noite para você. Bom, pessoal, então é isso. Esses foram os 10 momentos mais engraçados que eu separei. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, compartilha. Deixe aí nos comentários qual foi o vídeo que você achou mais interessante. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Valeu. Fui.